Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 e hoje eu quero indicar para vocês uma série da Netflix a continuação de 13 de mais, aquela série que passou na SBT nos anos 90 e que nós adoramos. Então, essa série tem uma continuação na Netflix e eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente ficou pedindo nossa, eles podiam se reunir de novo, eu fiz um vídeo com antes e depois dos atores de Full House, 13 de mais, a série clássica. Diga-se de passagem, ela está disponível na Netflix as 8 temporadas completas, dublado em português ou a original em inglês, se for a sua preferência, mas ela tem uma continuação e traz de volta a todos os atores, com a exceção, é claro, da Mary-Kate ou da Ashley Olsen para fazer a Michelle, a Michelle ela não está na série porque as duas atrizes gêmeas, não, nenhuma das duas aceitou retornar, então, mas todos os outros estão presentes, o Danny, o Joe e o Jesse estão presentes. E mais a série é protagonizada pelas três meninas da época clássica que hoje já são mulheres adultas, estou falando da DJ, estou falando da Stephanie e também da Kimberly. todas elas são hoje, são mães, então seus filhos e filhas estão presentes na série, são parte do núcleo principal, mas todos os outros membros antigos de Full House aparecem de tempos em tempos fazendo participações especiais, como eu falei, com a exceção da Michelle, claro que ela nunca volta. A série possui cinco temporadas e a sexta temporada, que é a temporada final, ela vai estrear agora dia 2 de junho, então dá tempo aí de você assistir todas as temporadas, afinal são 10 a 12 episódios cada uma das cinco temporadas, então dá tempo de você se atualizar e pegar os episódios novos. Fazendo esse vídeo para indicar para vocês, porque muita gente mesmo comentou dizendo que eles podiam voltar, sendo que já voltaram. Então não esquece de curtir, compartilhar e comenta se você já assistiu e se assiste a série e o que acha da série. Não esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeos todas as terças, quintas e domingos, sempre às 18 horas. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho